Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O Santos estava ali numa disputa, numa briga pra ver quem que levava o Jobson, né? Alguns meses atrás aí, o Jobson acabou fechando com o Santos e não atuou, mano. Não vem atuando, não vem jogando, tá sem espaço na equipe do Santos. Essa equipe do Santos que vem jogando muito bem e o Jobson não tem espaço nessa equipe. Então o São Paulo deu o sinal positivo, deu o sinal verde pra negociação do Jobson, mano. Então aí o Santos negociando aí com o Cruzeiro a transferência do volante Jobson. Que praticamente já tá tudo certo, mano. Só falta assinar os contratos lá, o Jobson vim fazer exame, essa coisa arada toda aí. E o Jobson já está assim, fechado com o Cruzeiro. Ao meu ponto de vista aí, o Santos não vai dificultar nem um pouco essa negociação. Até porque o Jobson não vem atuando e até pro jogador ter uma sequência, poder jogar o seu futebol, mostrar o que é capaz. O Santos vai emprestar aí o Jobson para o Cruzeiro até o final de 2020. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido. Se você curtiu, não se esqueça de deixar aquele seu like marotaço nesse vídeo pra tá fortalecendo o nosso trabalho. Não se esqueça de se inscrever no canal e também ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, demorou? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.